Ele é o maior sucesso dos últimos tempos no Zap Zap. Primeiramente nós vamos ver um trechinho do vídeo dele. Vai lá! Nossa Senhora! A primeira vez em Rede Nacional Ratinho, com vocês, Grape Brawley! E aí, olha, o Gabri não veio, mas mandou o irmão dele. Até agora está desligado. Está bom? Tá bem, Ratinho? Beleza? Acho que ela estava desligada. Pela regominha. Vou meter o braço dele já Sou de Santamelo Sobradinho, município de Yauz Sobradinho? É Esse aí é o Ratinho Você tá fazendo? Eu tô notando aqui Você que escreveu? Foi eu Você sabe escrever em inglês? Sei, a pronúncia é o que ele só entende Ah, é a pronúncia, só você que entende Rei, su Rei, su Rei, su Rei, su Isso Aí, dance É Dance Aí O Brasil é O que você faz lá em Santamelo Sobradinho? O que você faz lá? Eu tenho uma bandinha, eu tenho um sonzinho Toco na noite E é pequenininha, mas toco pra final de semana E você faz um sucesso danado, né? Faz sucesso Eu tenho um carrinho, um fitiunozinho que carrega minhas coisinhas E eu tenho um projeto de botar as Greyfetch Na banda Gleif Brawley e as Greyfetch É, Gleif Fetch É, teu nome é Grey, né? É Gleif 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 Brawley Gleif Brawley Você quer colocar uma Gleif Fetch? Eu vou botar as Gleif Fetch na frente, tá só Na frente do show É isso Vem três Greyfetch aqui Vem a Carol Vem a Carol Vem pra cá, Carol Vem você e vem a Amanda Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Amanda 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 Cadê a Amanda Vem a Amanda Vocês duas são Greyfetch a partir de hoje Vamos fazer as Greyfetch Ele vai cantar aqui para Greyfetch Greyfetch? É Olha, dois anos Tá um sucesso na internet esse caboclo Tudo pronto? Tudo pronto Podemos tocar? Vamos tocar o quê? Vamos tocar o que? Tá seco na fai do Elton John Tá bom Tá bom É o Elton John É o Elton John Vai Pra toda a galera Vai Ajuda Pessoal Veja um pouquinho pra ele É o Elton John É o Elton John Muito bom O sommes! Vamos tocar o que? Déssimo Ele vai perceber O Elton John Vem tomar o equilibrador Provker Vem tomar o equilibrador Vem tomar off O ox spray Vem tomar o equilibrador Volume Vem tomar São velas que fizeram, baby Desprez, sem dúvida Cois no século pás Escolou Sensacional Amorou! É o chapadinho Cois no século pás Sucesso Aleluia! Sucesso Verão É do Brasil Sucesso! Sucesso! Eu sou um terror ali, mano Tá bom, tá bom, tá bom Vamos conversar, Marinho Guedes Obrigado Você cobra quanto? Quanto custa o seu show? Meu show, rapaz, meu show Só um pouquinho, calma Calma, calma, gente, calma Ele é um artista quase que internacional Calma! Estamos querendo saber de que língua que ele tá falando Mas tudo bem Agora, me diz a coisa Quanto é que você cobra o show? Rapaz, meu show lá na minha cidade lá, que é Geralmente eu tô com bares, né? É um cachezinho É quinhentos reais Quinhentos reais Aí agora eu tô com um empresário Eu tenho um show Ah, já tem empresário? Eu tenho um empresário Rony 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 ganha quanto por cento? Rony Por um momento eu não fiz nem um show de 10 mil Mas eu tenho um show já nos Estados Unidos Que ele já... Venezuela Venezuela também É Estados Unidos também Paraguai 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 Paraguai, Paraguai é bom Paraguai é beleza E é dinheiro que eu não posso falar, né? Que só com ele É essas... O negócio de dinheiro é com ele É Já é outro departamento É isso É quem mexe com dinheiro é empresário Artista, ela mexe com dinheiro Artista nem sabe que dinheiro tem É É Põe lá E lidar com dinheiro Já tinha voado no dia mesmo? Rapaz, eu vim de lá pra cá Eu dei pressão baixo O avião começou a descer e eu me segurando Porque eu vi isso acontecendo os aviões Vamos nos assassinos, né? Aí eu vim pensando, meu Deus Vai, vai Aí eu só não... Porque não deu tempo Meu Deus Eu... Agora Qual música você toca? Qual música você toca assim com a tua pede mais lá? Rapaz, eu canto tudo Forró Pop Aí eu entrei no inglês agora Já tenho... Agora você tá no inglês E já tá bom, né? Você vê que já tá bom Rapaz, o pessoal... Eu vou entrar na aula de inglês, mas o pessoal nunca tocou Canta do teu jeito É A pronúncia... A minha pronúncia tem algumas coisas que eu tô desviando, né? Porque eu... Por exemplo... Wunderam Isso aqui é... San... San... San dos Sands de los Volantes de... O Zé Petinho tem Ah... Que Deus... É San... San dos Sands de los Volantes de la... Zé sabe. Zé Pretinho sabe. Zé Pretinho sabe. Zé Pretinho, vem aqui. Vem aqui que você vai ler. Você vai... aqui o microfone. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Você vai ler lá, Zé Pretinho. Vai lá cantando aqui com ele. Vai, vamo ver. Vai lá, os dois. Ei, si, que, mal. Sai, sai, sai. Não, não, celular. Ei, si, que, mal sai. Ei, si, que, mal sai. Nossa senhora parecida. Consola os calandres. Deus vai me perdoar. Vamo lá, vamo lá. Canta aquela uma que você sabe, Zé Pretinho. Uma que ele sabe, Zé Pretinho também, cantor internacional. É dois, é dois. Não, você não sabe cantar. Parou. Parou. Ele, você sabe cantar essa música? Essa, essa... Essa não tá no meu repertório. Não tá? Ah, não. Então vamos outra no seu repertório. Tchau, Zé Pretinho. Sobe! Eu gosto do repertório. O seu repertório. Quero outra do seu repertório. Uma mais alegre, né? É. Vai achando, enquanto isso eu vou dar um toque aqui. Olha, você sabe qual... Você sabe qual é o maior site de ar-condicionado do Brasil? Então você vai assistir comigo esse vídeo pra você conhecer. Roda lá! O coordenador de ar é um produto imprescindível para o conforto dos brasileiros. Seja split ou inverter. Seja de parede ou portátil. Seja para aclimatizar sua empresa inteira ou apenas o seu quarto. Na centralar.com você encontra todas as marcas, modelos e capacidades. O maior e-commerce e distribuidor de ar-condicionado do Brasil. Possui também o maior estoque à pronta entrega. Não importa onde você esteja. Entregamos seu condicionador de ar de forma rápida e segura em todo o território nacional. E se você ainda tiver dúvidas para decidir sobre o melhor ar-condicionado para o seu ambiente, Acesse centralar.com, a número 1 em ar-condicionado. Agora que você já conhece a centralar.com, não perca tempo. Acesse centralar.com, a número 1 em ar-condicionado. Eu disse a número 1 em ar-condicionado. Acesse centralar.com, a número 1 em ar-condicionado. Supernativa Voltamos. Vamos lá. Gritado! Agora é outra. É outra. É parecida, né? Vamo lá, vamos lá então. É cebola Essa é mais linda ainda. 에. É a mesma letra. Ola. Muito bom! Eu vou matar o Murilo. Sa. I'm a guy I lost my life Forgot to try Like ten medals like a guy I keep the medals Fitches never hit a flag Hora no Muito bom! O sangue de horário Antes de horário Muito bom! Se prepara, Leonardo! I knew you Eita! Demais! Sucesso! Sucesso! Se prepara, Leonardo! Olha aqui, Bruno e Mahoney! You may You say Come by Vai Muito bom! O cara é mostro Vai Vai Muito bem, tá bom, Bruno, tá bom. Bole Eu queria Ai Meu Deus Ai Ai Tiesse Eita Obrigado pela sua presença aqui Eu queria dar um alô Claro, claro, manda aula Eu quero dar um alô para os meus fãs Primeiro lugar O cara que tá estourando Se chama assim Wilson O cara que me deu um teclado Esse teclado aqui Pode agradecer Meus fãs de autos Meus fãs de autos estão marcando presença O que é isso? É de autos, Piauí Ana Clara César Razeck Os bombeiros todos de autos Os bombeiros dos corpos Rapaz, eu tô nervoso Quer o Pink Floyd, é? Me falaram que o Pink Floyd Ele colocou na rede social dele Foi, colocou na rede social Foi Você tá famoso demais Obrigado, rapaz, tá demais É verdade que o Fantástico te ligou quando você tava aqui? Foi Você vai no Fantástico? Ligou no Fantástico Qual o programa mais ligou pra você? O mais pra... O que? Qual o programa que ligou mais pra você? Fantástico Ligou o Fantástico hoje A mulher me ligou tanto que o telefone se carregou E sexta-feira O Pânico da Brand vai lá pra casa Faz paniquetes Pânico? O Vesgo Sexta-feira O Vesgo Vou falar pra você O Vesgo Ai, Ratinho Viu? Você chega lá, você já pode ir catando, que é o que ele gosta É mesmo Adora O Vesgo Mas já pode catar ele Não, é só... Ele não pega essas frutas, não Não gosta Ele gosta Ele gosta Ele gosta Obrigado, Amanda O Brown não gosta não Tchau Tchau, Maral, obrigado, amor Vamos lá Pig Floyd, né? Pig Floyd, vai Galera de alto Atenção Ele tá se perdendo tudo aqui já Tá fácil Deixa, ele vai achar Uma hora e meia ele vai achar Deixa ele concentrar É um chutinho que tenta funcionar Vai Temo tempo Acerte a luz Acerte a luz Espera um pouquinho, já ele vai Acerte a luz pra ele A mulher tá com dor nisso